Fala galera, voltamos aqui com informações da Nelore Blockchain Rio, galera, eles estão lá, like no vídeo, se inscrevam no canal Gênios, ativem o sininho de notificações, galera, vem aí primeiro a BAT Nelore, a Nelore ficando cada vez mais conhecida, o projeto está bombando, devs comprometidos, devs com KYC feito, devs público, eu estou ressaltando tudo deste projeto, porque pessoal, está dando o que falar aí aos quatro cantos do mundo, o número de holders crescendo muito, bom, like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, porque no nosso próximo conteúdo do Nelore, você já recebe uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão e deixe o seu comentário, galera, olhem só o grupo Nelore, aqui são imagens lá do Blockchain Rio, tem um videozinho aí que eles fizeram, top demais, olha lá o Marcos, top demais, galera, Blockchain Rio que é considerado o maior evento de cripto da América Latina, tá? Olha só que bacana, eles estão promovendo, né? Um sorteio lá, dia 4 do 9, olha só, às 19h45, ó, o que eu fiz? Coloquei na descrição deste vídeo, este top link do Telegram, entrem aqui com o Canal Gênesis para vocês acompanharem aí as informações gratuitamente, vejam aí, nós estamos em muitos grupos no Telegram, galera, pesquisando sobre o mercado, vamos dizer assim, o universo de criptoativos para trazer informações aqui para vocês, lembrando, tá, que todo o conteúdo do Canal Gênesis é de caráter informativo, não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não recomendamos compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto, plataforma, estamos aqui trazendo informações para quem está conectado aí neste universo gigantesco de criptoativos, olha só, vou destacar aqui novamente, supply da Nelore é 1 bi, mas olhem o número de queimas que já teve e o Marcos Rodrigo falou que vem muito mais queima por aí, imagens reais lá do confinamento, localização do confinamento, mas neste vídeo, galera, eu quero destacar o Blockchain Hill, olha só que bacana, eles estão lá marcando presença, olha só os devs, né, Nelore, aqui, time completo, olha só que legal, ó, time Nelore coin completo marcando presença no segundo dia do Blockchain Hill Festival, olha só que bacana, eles estão com o stand montado lá, vai ter um sorteio dia 4 lá da Nelore, e tem esse videozinho aqui também, vou colocar um treino aqui, olha só. Galera, eu vou cortar aqui porque o áudio, né, transmitindo para vocês não fica tão legal, mas aqui no Instagram está bem bacana de ouvir, eu coloquei o Instagram deles na descrição deste vídeo também, olha só que bacana, eles fizeram uma apresentação lá no palco, ok, do Blockchain Hill, olha só o Marcos Rodrigo falando aí, né, a apresentação juntamente com o Emerson, a apresentação da NLC do CEO, né, Marcos Rodrigo e também do CFO, o Marcos Miller, no Blockchain Hill, galera, bombando demais, a Nelore trazendo aí, marcando, né, uma presença muito marcante lá no Blockchain Hill, nós vamos ficar monitorando tudo que eles estão fazendo lá e também de vídeos que eles estão trazendo, novidades, galera, vem muito mais da Nelore, o primeiro abate está se aproximando aí, tem também a questão dos hectares de plantações lá, galera, a Nelore é uma mescla, né, de estrutura física com a estrutura tokenizada, com o mercado aí da tecnologia através da tokenização, nós vamos ficar monitorando tudo, né, Nelore, olha só, o evento, né, está acontecendo já do dia 1, começou no dia 1 e vai finalizar no dia 4 de setembro, é isso mesmo, então o Carol Gênes vai continuar cobrindo tudo na íntegra da Nelore e a qualquer momento voltaremos com mais informações, deixe o seu comentário neste vídeo, deixe o seu like também, se inscreva no canal se você é novo por aqui, vai na lupinha do canal, tem inúmeros conteúdos na Nelore, inclusive uma entrevista exclusiva com o Marcos Rodrigo, que é o CEO do projeto, e deixe o seu comentário também, porque o Canal Gênes gosta muito de interagir com vocês aqui, que são inscritos no canal, que acompanham o Canal Gênes. Galera, grande abraço a todos vocês, lembrando que são informações e não recomendações, mas como eu ia dizendo, grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo conteúdo Nelore aqui no Canal Gênes.